Olá pessoal, aqui é o Vitor. Eu acabei de assistir a live do Renato Cariani se defendendo das acusações que fizeram contra ele essa semana. Eu achei um ponto super interessante, que talvez inclusive ajude no caso, eu vou compartilhar com você porque pode acontecer com você. Certamente acontece com você se você tem uma empresa, você emite nota, e esse pequeno erro pode ter causado um grande problema para o Renato Cariani se ele for inocente. Óbvio que a gente vai usar da prerrogativa que todo mundo usa num caso como esse. A pessoa é inocente até que se prove o contrário. O processo ainda está rolando. O processo ainda vai ter um julgamento e vai ter uma defesa. Eu achei super interessante o que o Renato falou hoje. Logo com essa presunção e logo com o argumento que ele usou hoje, Eu posso dizer que, por enquanto, eu acredito que o Renato é inocente e que ele pode estar falando a verdade. Contudo, pessoal, eu acredito que a polícia também pode estar falando a verdade e a imprensa pode ter acertado em alguns pontos. Mas como é que a imprensa e a polícia têm um argumento contra o Renato? O Renato tem um argumento para se defender e ambos estão certos ao mesmo tempo. Eu vou te mostrar aqui que um pequeno erro na emissão da nota fiscal pode ter causado esse grande problema para o Renato E se ele for inocente de verdade, o que é bem possível que seja, o que eu acredito que seja, ele pode ter tido um baita problema Por descuido ou por falta de, sei lá, de conhecimento. Não ele, mas o time dele, o time que emite nota fiscal. Acredito que isso não seja crime. Acredito que seja só um erro mesmo e que pode acontecer muito. Eu vou te explicar aqui como funciona, porque a nossa experiência com a emissão de nota fiscal, com o comércio em si é grande. A gente ensina a emitir nota fiscal aqui e pode ter acontecido. Antes de eu compartilhar o vídeo, eu vou pedir para você se inscrever no canal, apertar no sininho para receber as notificações. E se você quiser, você pode mandar uma mensagem lá na rede vizinha. Vou colocar aqui embaixo os endereços, caso você queira bater um papo direto por lá. Para começar, gente, bora ouvir esse trecho aqui da live do Renato Cariano. Fale sobre os pagamentos. Você recebeu dinheiro da empresa. Não! Mentira! Nós nunca recebemos dinheiro. Tudo foi depósito. E os depósitos identificados, tá? O que é um depósito identificado? Existe lá, registrado, quem realizou o depósito, responsável pelo depósito. A gente aceita apenas, na época aceitava, porque hoje nem aceita mais. Hoje é só boleto bancário. Na época, existiam duas formas de pagamento. Boleto bancário ou crédito identificado. Não é assim, Aesmo. Ele explica aqui que na empresa dele, ele não recebe dinheiro à vista, não recebe em cash. Mesmo que tenha algum recibo de alguém assinando, de que foi pago aquilo. Ele só aceitava depósito identificado, que é você ir na boca do caixa, mas você identifica quem está pagando. Ou na forma de boleto bancário. E hoje parece que é só boleto bancário. Eu imagino que sim. Empresas grandes normalmente não recebem grandes quantidades de dinheiro. Até porque é perigoso só levar, sei lá, 50, 60 mil reais para colocar no caixa da empresa. Quase ninguém faz isso hoje em dia. Muito menos em empresas grandes. Não é ilegal receber dinheiro físico, em cash. Mas é estranho. Então, o que eu acho que aconteceu? O que eu acho que pode ter acontecido? Como eu já falei, eu só quero ajudar no caso. Até em defesa, sei lá, pessoas que estejam interessadas nisso. Eu estou, inclusive, com a camisa do Isestor. Eu vim hoje aqui com ela. O pessoal deu uma camisa para a gente. O Isestor é um software que a gente apoia aqui no canal. E ele patrocina alguns vídeos nossos. Não necessariamente esse aqui. Mas eu vou aproveitar e vou te mostrar aqui. Essa é a tela de emissão de nota fiscal. Você perceba que tem aqui o passo 1, o passo 2, o passo 3 e o passo 4. Os sistemas são diferentes. Certamente o Renato Cariani não usa o Isestor para emitir nota. Mas muita gente usa. E os sistemas, apesar de serem diferentes, têm a mesma mecânica. Que é emitir a nota em si. E as notas têm sempre o mesmo padrão porque é um padrão nacional. Então, claro, cada sistema vai tratar de uma forma. Eu acho o Isestor super simples de fazer. Porque ele divide em 4 passos. Mas tem sistema que está tudo numa tela só. E olha esse passo aqui. O primeiro passo é identificar o cliente. No caso, lá foram empresas grandes que receberam essas notas. Passo 2 é você selecionar os produtos. Eu coloquei um produto qualquer aqui. O passo 3 é você colocar pagamentos. E aqui o Isestor separa para não ter erro. Mas ele faz um negócio que quase todo sistema faz. Que é colocar o dinheiro como pagamento. Se eu tentar emitir a nota, ele não vai deixar eu emitir essa nota. Porque eu preciso colocar o pagamento. Só que todo sistema, inclusive o Isestor, o dinheiro é o primeiro. Então você tem que selecionar aqui, sei lá, o Pix. Débito, crédito, transferência bancária. Aí você troca aqui, por exemplo, para o boleto bancário. E vai lá e diz o quanto foi pago em boleto, quanto foi pago no dinheiro. Aqui o Isestor te obriga, inclusive, a colocar. Eu não sei quantos sistemas te obrigam a colocar. Aí pelo menos a pessoa lembra de colocar o valor certo. Mas se você coloca dinheiro por descuido, a polícia que investigou o caso pode ter visto. Ah, na nota fiscal está escrito por dinheiro. Ele certamente recebeu por dinheiro. Só que o que pode ter acontecido, o que comumente acontece, é que quem emite a nota não está nem aí. Às vezes a pessoa, ah, eu quero emitir essa nota, quero me livrar desse negócio aqui. Bota dinheiro, vai embora. E como era um processo que não era muito fiscalizado, pelo menos a pessoa que recebeu a nota, ela não fiscalizaria muito, de acordo com as investigações. Acho que estava bom dinheiro mesmo. E por mais que tenha sido feito em depósito, aquela pessoa, ela levou a nota. E a polícia, quando foi investigar, viu o dinheiro. Na nota final está escrito o dinheiro. Então, como essa situação pode ter acontecido, onde o Renato diz que não recebeu em dinheiro, mas a polícia diz que recebeu em dinheiro, porque a polícia deve ter acesso às notas fiscais. Provavelmente não teve acesso ao extrato bancário. Ela deve ter visto de alguma outra forma. E para bater, para saber se realmente caiu o dinheiro. E o Renato Cariani disse que recebeu em depósito. Só que tem a nota fiscal no meio. E a nota fiscal está dizendo que recebeu em dinheiro. Porque é muito comum as pessoas esquecerem disso aqui e não trocarem. Muito importante. Se você recebe no boleto, coloque no boleto. No cartão, coloque no cartão. Porque isso pode te dar um problema no futuro. O governo achar que o dinheiro entrou para você. Te fiscalizar. O dinheiro não está lá porque realmente nunca esteve. Inclusive, tem gente que emite nota para despachar algum produto no boleto. O cliente nunca paga o boleto. Você nunca recebe o dinheiro, mas na nota fiscal está escrito dinheiro. E a Receita entende que você recebeu o valor. Porque era em cash. Você não colocou no banco. Mas o cliente nunca te pagou. Porque você emitiu um boleto. Ele não te pagou. Mas na nota fiscal está escrito dinheiro. Faça a nota fiscal do jeito certo. Ela é muito importante. É um documento muito sério. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir e compartilhar. Links do IsoGestor estão na descrição. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Um grande abraço e até a próxima. Um grande abraço e até a próxima.